Oi pessoal, eu estou fazendo esse segundo vídeo com o meu Raspberry Pi para mostrar uma possível aplicação ao ensino de química. Então, o que eu fiz? Eu fui no terminal e fiz uma pesquisa na ferramenta do apt-get para saber que ferramentas de visualização de moléculas estavam disponíveis para instalação no Raspberry Pi. Então, eu encontrei diversas ferramentas e optei por instalar três que eu já conheço de outros tempos. Então, eu instalei o Xmakemon, o Rasmon e o Raster3D. Bom, aí eu fiz um teste, acessei o site do pdb.org e fiz uma busca por hemoglobina e o site retornou uma estrutura com o código 1wxr estrutura essa que eu baixei o arquivo no formato pdb para o Raspberry Pi. E aí, eu abri o Xmakemon para ver se ele conseguia visualizar a molécula. Eu não consegui navegar pelos menus do Xmakemon devido ao tamanho da tela do Raspberry Pi. Mas, com a ferramenta Rasmol, na sua versão GTK ele tem duas versões disponíveis eu consegui fazer a navegação e, consequentemente, consegui abrir a estrutura da hemoglobina. Então, aqui está a estrutura eu vou clicar com o botão direito e segurar o botão para arrastar a estrutura e, clicando com o botão esquerdo e segurando, mexendo o mouse eu posso fazer rotações na estrutura da hemoglobina. Então, aqui eu posso fazer alterações nos tipos de visualizações de estrutura que estão disponíveis no Rasmol. Então, tem a estrutura de arame que é a que está aqui no momento a wireframe tem aqui essa estrutura de espinha dorsal que vai mostrar a cadeia principal da molécula. Eu vou chegar à câmera um pouquinho mais perto para vocês poderem notar as diferenças. Aqui é de palitos a estrutura do tipo palitos depois tem outras disponíveis essas space fill que são esferinhas depois temos um modelo de bolas e palitos claro que com o tamanho da tela reduzido fica mais difícil de visualizar aqui fitas muito útil para bioquímica aqui cordões tem uma série de visualizações possíveis cartuns também é bastante utilizado na área de bioquímica e superfície molecular que é bom para a gente buscar sítios catalíticos nas biomoléculas eu cliquei na opção superfície molecular e vocês podem observar aqui que está usando 30% da capacidade de processamento do Raspberry Pi é um tipo de visualização que exige bastante da capacidade do processador RISC dele eu vou alterar aqui para Ball and Stick bolas e palitos e depois aqui eu posso fazer alterações se eu quero usar a modelo Corey, Pauling, Colton se eu quero mostrar apenas por grupos ou por tipo de cadeia ou pela temperatura mobilidade das cadeias da biomolécula então tem várias opções aqui aqui se eu quero que os hidrogênios fiquem explícitos ou não isso provavelmente vai exigir da capacidade do processador vocês viram que teve um um pico de 15% aqui se eu quero que mostre estruturas especulares no caso de moléculas orgânicas mais simples ele vai fazer então com o uso do Raspberry Pi a gente tem a possibilidade de levar para dentro da sala de aula a visualização de moléculas não que não seja possível com computadores baseados em Windows ou Linux mas pela portabilidade dessa ferramenta dessa placa a gente consegue levar para a sala de aula e fazer uma discussão bem legal então isso aqui é para dar uma ideia das possibilidades do Raspberry Pi no ensino de química eu agradeço a audiência de vocês e até o próximo vídeo